Olá, gente linda, gente querida, é com muita alegria que a gente anuncia o nosso mais novo cenário do canal Gabriela Zanoni. Junto com a minha mãe, a vózinha Terezinha. Olá, Janine. É, tudo renovado com as cozinhas em Asta, Cosimax. Olha que beleza. A partir de agora, teremos dois cenários aqui no canal Gabriela Zanoni. E junto com a minha mãe, com as minhas filhas, a família inteira, teremos muitas receitas tradicionais de família. Eu tenho certeza que você vai adorar. E sobre essa cozinha, deixa eu te mostrar pra vocês. Essa aqui é a cozinha em Asta, da Cosimax, linha Gaia Fletch, toda em Asta, linda, maravilhosa, resistente. Você vai se amarrar também. As gavetas dessa cozinha, elas são concorrediças telescópicas e abertura total, veja. Vem também com esse divisor aqui de talheres, que é feito com um plástico que não resseca. Exclusividade da Cosimax. Temos um porta-condimentos. Veja como ele é robusto, né, super assim, forte, bacana, onde você vai guardar todos os teus condimentos. As portas são com dobradiças de amortecimento. Veja que ela fecha, ó, sem bater e sem fazer barulho. Aqui temos um paneleiro que a minha mãe adorou, porque cabe muita coisa. É lindo, né? É lindo. Não baixa a porta, ó. E aqui temos um outro paneleiro, igualzinho àquele. Então, são dois paneleiros. Tem ainda o balcão do cooktop e também o balcão do forno. Lembrando que toda linha em aço da Cosimax tem cinco anos de garantia. Então, no final do ano, eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Cosimax. Vocês até viram, acham o vídeo aqui no canal, né? E eu fiquei realmente muito encantada com as cozinhas em aço. Por quê? Porque elas parecem madeira. São lindas, muito lindas e muito resistentes. E a minha mãe tinha aquela cozinha antiga, né, em madeira. E ela relutava a trocar. Ela dizia, não, mas aqui não tem fim. Eu vou comprar essas de loja aí. Daqui a pouco é tudo quebrada, tudo frágil, muito frágil. E ela relutava em trocar, né? Mas aí eu enviei e falei, mãe, ó, essa aqui é em aço. Ela nem acreditou que era aço. E aí, mãe? Tá feliz em cozinha? Tô muito feliz com essa cozinha. Nossa, muito legal. E ela é bastante confortável, né? Os análises também. Nossa, a gente coloca as coisas ali. E ela se fecha também, não precisa, não, também não bate as potinhas. É só dar uma empurruzinha, ela vai se fechando. Nossa, aço de limpar também, né? Muito boa, muito boa. Eu adorei. Tô muito feliz com essas coisas. Então, foi graças à Cozinha Max. Muita gratidão à Cozinha Max, que é uma empresa que realiza sonhos. Combina com a sua casa, com a minha casa, a casa de todo mundo, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa cozinha. Compra também, porque, olha, vale muito a pena. Não é porque a gente tem que a gente tá falando pra se comprar. Não, é porque é bom mesmo. Porque é bom, é bom mesmo. E esses produtos são maravilhosos de verdade. Então, adquira aí, que, olha, a gente se super encomenda. Um beijo especial no teu coração. E até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.